Os tipos de tratamento do câncer renal, ele vai depender essencialmente do quão avançado o tumor é. Via de regra, se o tumor está localizado no rim e não tem nenhum outro tipo de lesão em outra parte do organismo, o tratamento principal é com a cirurgia, eu tenho que remover esse tumor no rim. E aí eu posso remover parte do rim, a gente chama isso de nefrectomia parcial, ou eu posso remover todo o rim, a gente chama isso de nefrectomia radical. Isso é para quando o tumor está localizado. Quando o tumor está avançado, ou seja, ele está disseminado em outras partes do organismo, o tratamento passa a ser essencialmente sistêmico, como a gente chama, ou seja, com o uso de medicações, que pode ser por boca, através de pílulas, que pode ser traduzido ou falado popularmente como uma espécie de quimioterapia ou terapia alvo, que cai na corrente sanguínea e age em todas as lesões do corpo. Por isso que a gente chama de tratamento sistêmico. E mais recentemente está chegando muito, na verdade já é uma realidade, a gente já tem tratamentos assim no nosso mercado, no Brasil, que é o tratamento com imunoterapia. E a imunoterapia tem o objetivo, na realidade, de estimular o sistema imunológico do paciente a lutar contra o tumor. E também é considerado um tratamento sistêmico, porque ele é feito injetável na veia, cai na corrente sanguínea e vai para todo o corpo. Mas esses tratamentos sistêmicos, eles só servem para pacientes que têm doenças avançadas. Para pacientes que têm doença localizada no rim, o tratamento é essencialmente cirúrgico. Obrigado.